Olá pessoal. Boa tarde pessoal. Oi. Não dá nem para ver vocês. Agora deu. A gente vai abrir hoje uma mistureba aqui. Boticário e Natura. São 19 caixas e uma sacola do Boticário. Vamos começar com o Natura. Olha o chumbo aqui dentro. Creme, desodorante, macadâmia, lenço mamãe e bebê, máscara, hidratação reparador, revitalização pós-química, sabonete líquido da Sol, desodorante em creme, algodão, Cronos 60+, refil, desodorante do Kayak, Cronos 45+, completo, uma paleta de sombra da Una, refil de shampoo Murumuru, e é isso nessa caixa. E o refil do Kayak. Aqui é só sabonete líquido da Sol, polpa de castanha para os pés e desodorante Rolon e em creme de algodão. Lançamento, desodorante em creme Rolon, flor de macadâmia, máscara, liso e solto, máscara, liso e solto, refil, e o shampoo, controle de oleosidade. Biografia, refil, desodorante, esse é o feminino, masculino. E o sabonete da Ecos com 4. Refil de sorbet, lima e flor de laranjeira, Cronos 45+, desodorante Kayak, lenço mamãe bebê, e aerosol de macadâmia. Aqui só refil do humor, meu primeiro humor, e o Kayak, e desodorante em creme, erva doce. Biografia, desodorante em creme, erva doce. Loção protetora, mamãe bebê. O que é esse aqui? Condicionador. Condicionador, mamãe bebê, refil. Esplec, da Naturair. E protetor solar, fator 60. E sabonete bololô. Como é que você falou? Bolô, bolô? É, eu não sei. Você acha que eu não ia escutar isso, né? Sabonete com 5 unidades, mamãe bebê. Refil de condicionador, mamãe bebê. Mais shampoo esplec. Homem corágil. Sabonete em barra, fruta vermelha com 2 unidades. Aqui é do kit. Fotoequilibrio, fator 60. Sabonete líquido, mamãe bebê. Faz parte do kit também. Homem sagaz, também é do kit. Ponyonhoi, creme de pentear. Já falei. Já falei só. Shampoo, liso e solto. Desodorante, o novo algodão em flor. Rolon. Aqui é só o algodão. Mais sabonete da X com 4. E refil do Kayak Aventura. E o condicionador do liso e solto. E aqui é o efeito bronzeador de lima. Desodorante do Kayak Aventura. Refil do Cronos, 30 mais. E o refil do Kayak. E o creme de pentear. E o refil do Kayak Aventura. E shampoo suave mamãe bebê. E shampoo suave mamãe bebê. Essencial exclusivo colônia. E essencial ou de feminina. Aventura. Já falei, Tina. O Tonhoionhoi. Marmota. É mais marmota que o Edward. Aventura. Bolsa frasqueira da mamãe bebê. Mais refil de lima. Siorine Amber. Refil do Cronos, 45 mais dia. Humor próprio. Desodorante. Sabonete líquido mamãe bebê. E aqui é o kit do Essencial. Masculino. E o hidratante. Andirova. E de novo o refil do Cronos, 45 mais. Que é a marmota da tinta. É, mas ele misturou o dia. Agora é o mundo. Você está parecendo o Lázaro. Sabonete em barro da Ecos com 4. Refil do Ciorine. Os dois novos Rolons. Flor de macadâmia e flor de algodão. Que bonita a embalagem. E spray de curvas. E o shampoo liso e solto. Não quer voltar a mostrar algum peito? É, é que eu vou ver. Eu estava escrevendo a cena. A cartilinha é a minha motona, né? Que desgraça. Que desgraça. Que desgraça. Música Que é só amostras. Aqui tem Perfume Lily, Desodorante do Malbec, Quasar, Rolon, Egeodote e a revista do Ciclo dezoito. E a amostra. Nossa! Fiz da faca, né? Olha a faca, como é que é? Olha a faca, é a faca, é a faca. E aqui são só Rolon. Flor de maçã, nuvem, castanhita e rosa e algodão. Tô suando já, tá pesado. Exercício. Mas você não faz nada. Olha a faca. Sabonete morango e leite e sabonete nuvens. E aqui a gente tem a loção hidratante nuvens e a loção hidratante leite mel. Jardim de sol. Pega lá, Tira. Faz força um pouquinho. Mas eu tô acostumada que pra mim isso aqui... Viu? É, poderá passar. Nossa! Alufanta! Puta! Não morra. Tem que ver aquela coisa da tataruga estúpida? Estúpida. É o mesmo. É o mesmo? Nuvens. Flor de maçã. E esse é o efeito mate, né? Jardins de sol. Então aqui são só hidratantes. Próxima, Tineira. Pesado mesmo. Então eu sei só sacola. Pela sua cara que você fez pesado. Só sacolas. Não tem uma pergunta. Tem. Não é só sacola não. Colônia Glamour Just Shine. Vou jogar pra cá aqui. Mas cuide-se bem. Nuvens. É só Glamour aí. Aqui é só sabonete nuvens e rosa e algodão. Aqui é só sabonete nuvens e rosa e algodão. E aqui lavandinha, jardins e sol, nuvens e morango e leite. Tem mais algum? Tem. Aqui é? Leite e mel. Leite e mel. Que é somente sabonetes. Então é isso daí pessoal. Beijo pra vocês e até o próximo. Tchau. Tchau.